A primavera chegou e o meio ambiente por inteiro aproveita a data para falar, sabe, sobre o quê? Sobre as flores. A floricultura é dividida em alguns setores. Nós temos flores para corte, nós temos as flores em vaso. Sou do tipo romântico, gosto de dar flores, chocolate. Até porque eu acho que é uma forma carinhosa, uma forma de você agradar, até se engastar muito. A Brasília é a primeira consumidora de flores per capita do país. A Bromelha é para mim uma planta muito positiva. É parte da minha vida. Já dizia o poeta Vinícius de Moraes. A beleza das flores realça em primeiro lugar. É um milagre de aroma florido, mais lindo que todas as graças do céu. Elas fazem parte da história da humanidade. Estão ligadas a religiões, fábulas, costumes e tradições. São a principal característica da primavera. As flores são capazes de despertar nas pessoas uma mistura de sentimentos. Flor para decorar ou simplesmente para presentear. Sou do tipo romântico, gosto de dar flores, chocolate. Para ela ver que eu estou dando valor naquilo e tentar aproximar ela de mim. Eu conheci um rapaz, ele conheceu uma menina lá e aí pediu para me entregar umas flores para ela. Eu entreguei e aí deu casamento. Eles estão casados e estão vivendo até hoje. O Brasil é o terceiro maior produtor de flores do mundo e segundo a exportação. As maiores áreas de cultivo estão em São Paulo, principalmente nos municípios de Olambra, Atibaia e Campinas. Em todo o país, são cerca de 8 mil produtores. 90% de pequeno porte. A floricultura é dividida em alguns setores. Nós temos flores para corte, que são aquelas flores que são cortadas para fazer buquês, arranjos, decoração de igreja, de salões, de festas. Nós temos as flores em vaso, que são aquelas que nós levamos para casa, damos de presente um vaso de flor. Aí nós temos as gebras, as violetas, que são as mais comuns, os calanchoês e as begônias. Nós temos as flores, nós temos a parte de plantas ornamentais, que também está dentro do setor da floricultura. Aí nós temos os vários tipos de planta ornamental que fazem a ornamentação dos nossos jardins, dos nossos condomínios, da área urbana. Nós temos o grupo das forrações, que são aquelas flores que forram os canteiros. Um segmento que, por ano, movimenta em torno de 6 bilhões de reais. Na última década, o mercado cresceu mais de 10% ao ano. A oferta acompanha o aumento da demanda. Pesquisas mostram que cada brasileiro gasta em torno de 26 reais por ano com flores. No Distrito Federal, o valor é maior, 44 reais. E quantos produtores estão engajados nesta atividade no DF? São 140. Nós temos um pouco de plantas em vaso, de flores cortadas, de plantas para paisagismo. Nós temos grama, que é também um setor grande aqui em Brasília. Nós temos quase 300 hectares de grama. E nós temos também as palmeiras. Nós temos um grupo maior, um pouco, de produtores de flores cortadas, que é o BUM aqui. Brasília é a primeira consumidora de flores per capita do país. Nós consumimos mais flor que o restante, que é a média nacional. Fala a verdade. Quem é que não gosta de receber uma flor como esta? Quase todo mundo, né? Principalmente as mulheres. Pois é, só que isso tem mudado com o tempo, viu? Nesta floricultura no DF, o pessoal contou pra gente que a procura de homens por flores aumentou em torno de 50% nos últimos 10 anos. O girassol, por exemplo, é considerado uma flor masculina. E convenhamos. Bonito, né? Homens hoje também ganham, homens também dão flores como uma coisa natural. Até porque eu acho que é uma forma carinhosa, uma forma de você agradar, até sem gastar muito, né? Que uma flor já faz toda a diferença, né? Então, assim, eu acho que você quebra essa história de não pode dar flor pra homem. O Rodrigo conhece bem esse tipo de mercado. Ele trabalha com flores há nada mais, nada menos que 25 anos. Na floricultura em Brasília, são tantas opções de formatos, cores, que fica até difícil escolher. Mas afinal, quem são esses clientes, hein? São clientes que, desde que pedem a mão em casamento, até a desculpa pelo problema que causou, que alguma coisa ele fez errado. Tem uns que nascem, tem aniversariantes, tem uns que vão jantar na casa de alguém, que não levam uma bebida, que não levam um prato, levam flores. E eu acho que flor, na verdade, também pra sua casa, como tem os clientes que gostam de enfeitar a casa. Flor, eu acho que é, eu acho não, eu falo que é do nascimento à morte. Flor leva também qualidade de vida pra dentro de casa. Você ter uma flor dentro de casa, você ter um vaso com uma flor de corte dentro de casa, um buquê dentro de casa, isso traz vida, cor, saúde, tranquilidade pra família. Isso leva uma harmonia dentro da residência. O meio ambiente por inteiro também conheceu uma empresa de decoração de flores para festas, casamentos e formaturas. Esse pessoal aí dá um duro danado pro negócio ficar bonito, viu? Eu percebo que, quando uma cliente, ela é mais, ela tem uma característica mais forte, a gente sempre introduz cores mais fortes, como, por exemplo, o vermelho, que o significado é paixão, é amor. Quando nós elaboramos um projeto para um evento de homens aqui na nossa casa, a gente sempre busca as orquídeas, você consegue identificar uma pessoa mais romântica, uma pessoa mais despojada, de uma pessoa mais elétrica, através da decoração das flores. Eu diria a você que as flores, elas representam vários momentos de formas diferentes aqui, mas com um só propósito, de transmitir uma mensagem de algo que não consegue se falar com palavras, mas transmite isso através do sentimento. E o meio ambiente por inteiro mostra daqui a pouco o cultivo das flores de corte. Quem vai explicar tudinho é o Felipe. Isso, as flores de corte que, hoje em dia, estão sendo bastante usadas nas decorações de casamentos e festas. Casamento lembra noivos, lembra vestido, lembra buquê. E qual a noiva que não quer segurar um buquê tão lindo como este? Ele foi feito com lisiantos. Parecem as rosas, olha só. Tem de várias cores e são utilizados principalmente para decoração. O meio ambiente por inteiro fala a partir de agora das flores de corte, como os lisiantos. E para isso, a gente veio até a propriedade do Felipe, aproximadamente 30 quilômetros de Brasília. O Felipe, ele é filho do pau, uma família que tem como tradição a floricultura. Tudo começou com o meu avô, há mais de 50 anos, nessa área de floricultura e a partir disso a gente começou a tocar. Fomos até os canteiros. No caminho, fiquei curiosa para saber como surgiu a propriedade. Ele conta que o avô morava em São Paulo. Foi convidado pelo então presidente da República, Juscelino Kubitschek, a se mudar para Brasília e plantar tomates. É, mas a família iniciou com os tomates e depois resolveu cultivar flores. E hoje são vários os tipos. Lisiantos, copo de leite, gipsofila, aster, tango e todos os tipos de folhagem. A tradição japonesa determina que o filho mais velho deve tocar os negócios da família. E o Felipe ficou com esta missão. Ele mostra para a gente um pouco sobre o cultivo de lisiantos. Começa a partir das mudas. A gente recebe as mudas e faz um tratamento dela com irrigação. E nisso, quando o tratamento é feito, a gente traz para a roça. Na roça, eles vão preparar o solo e deixar no ponto do pessoal plantar. Então, eles vão preparar o solo com esterco de galinha, adubo, para aerar o solo, para ele não ficar compacto e quando irrigar ele não entra água. Daí, depois disso, eles vão formar o canteiro com a encanteiradeira. Daí, no caso, vem a parte da plantação. Vem um furando a terra e o outro vem com a muda, né? Colocando no buraco. Esse primeiro canteiro aqui, ele está com duas semanas. O segundo canteiro, ele vai estar na faixa de 30 a 35 dias. O terceiro canteiro, ele vai estar com dois meses, 60, 65. E nisso, ele já começa a sair o botão. No que ele sair o botão, vai para o canteiro que está florindo. Que aí ele já vai ser, esse que eu vou mostrar para vocês, é um, é, que ele flore bem rápido, sabe? Você plantou, então ele vai florir mais rápido que os outros. No caso, ele vai estar com uns 85 a 90 dias. Então, em três meses você tem os lisianos. Isso, é mais ou menos isso. Três meses ele vai estar no ponto de colher já. E aqui é o final do processo. Neste canteiro, o Felipe e o pessoal que trabalha aqui já conseguiram tirar tudo que foi possível, né, Felipe? Isso, isso mesmo. A partir desse, dessa etapa aqui, a gente vai passar capinando e tirando todo o resto, né, do que sobrou da flor e jogando fora. No caso, aqui já vai começar uma nova plantação. A colheita é sempre, toda semana, sabe? Então, não tem meio assim, mas igual, semana passada a gente conseguiu colher bastante flor. No caso, a gente tirou em torno de mil a mil e cem pacotes e quatro a cinco mil tubetes. Cada tubete vem dez flores e cada pacote vem em torno de vinte a trinta e cinco flores. Se o produtor de frutas, verduras e hortaliças precisa garantir o cultivo, mas também tem que ter preocupação com o meio ambiente, produtor de flores da mesma forma. No lugar de usar agrotóxicos e outros tipos de venenos para fazer o tratamento da terra, a gente adquiriu essa caldeira que, no caso, ela vai soltar um vapor a 150 graus, 150, 160 graus, que vai eliminar todos os tipos de ervas daninhas, tudo de ruim que tem no solo. E a partir desse processo que a gente começa a plantação, com o solo renovado totalmente. Outra vantagem grande no uso da caldeira é que não tem crescimento de plantas daninhas, que são aquelas plantas indesejáveis ao cultivo principal, que são as flores. Eles aqui, por exemplo, antes utilizavam, tinham oito funcionários que ficavam só na capina para tirar esse mato dentro do lisiantos, por exemplo. Hoje eles já não têm mais essa mão de obra. Eles já economizaram também na mão de obra só com o uso da caldeira. A gente tenta economizar o máximo possível. E lisiantos também não se pode molhar bastante, sabe? Porque ele pega uma doença. Normalmente, esse tipo de cultivo, nós utilizamos sistemas de irrigação que utilizam pouca água ou água necessária que a planta precisa. Então, nós temos um sistema de gotejo, que são aquelas fitas de gotejo que passam em cima dos canteiros, que caem gotinhas de água ao longo do dia. Conhecemos também o canteiro destas flores, que tem um nome tão curioso, copo de leite. E a flor recebeu este nome, claro, por conta da aparência. Ela não tem sementes, a reprodução é feita por mudas, não é isso, Cleis? É isso mesmo. Planta-se, prepara-se o canteiro, planta-se uma muda a cada 60 centímetros uma das outras e ela vai crescendo, a torceira crescendo, formando mais brotos, mais mudas e nesse processo ela vai soltando também as flores, que são cortadas a cada semana, né? Cada torceira, essa torceira aqui, por exemplo, bem formada, produz em torno de duas flores por semana. Cultivar flores não é uma atividade que causa grandes impactos ambientais. Mesmo assim, é preciso estar de acordo com as normas. Para aquelas atividades onde os impactos ambientais são mínimos, existe o DCAA, que é uma Declaração de Conformidade de Atividade Agropecuária, né? Onde, que é quase um licenciamento ambiental, onde todas as etapas de produção são analisadas, né? E são descritas e o produtor recebe essa Declaração de Conformidade para poder exercer a atividade dele. E o que diria quem lida diariamente com as flores? Há 15 anos o Clayson decidiu estudar esse tema e se especializar nas flores. Agora, você é um homem romântico? Eu levo flores para casa sempre. Sempre que posso, a minha sala está decorada com buquês de flores. E sempre quando tem aniversário, eu levo flores. Para a esposa, para os filhos, todos recebem flores. A flor é uma coisa que te dá prazer aos olhos. Então, eu gosto muito da floricultura, né? É uma atividade de plantio, de adubação, de controle de doenças, mas é uma atividade que você entra dentro da cultura e se depara com aquele visual bonito. Então, eu gosto muito da atividade de floricultura. Felipe, você gosta de flores? Você vê ela nascendo desde pequeno e abrindo é a melhor coisa que tem. E daqui a pouco, o trabalho para deixar Brasília florida. E conheça o homem que é apaixonado por bromelhas. Desde a construção de Brasília até os dias de hoje, a Nova Cap, Companhia Urbanizadora da Nova Capital, já plantou cerca de 4 milhões de árvores. Nos viveiros de flores e plantas ornamentais, são cultivados mais de 100 tipos de espécies, principalmente as nativas do cerrado, como os IPs que dão as belíssimas flores amarelas, brancas e roxas. A capacidade de produção é de 600 mil mudas por ano. Quem dá os comandos por aqui é o engenheiro agrônomo Saulo. Maternidade é essa estrutura que nós estamos vendo aqui, onde nós damos condições ideais para que a maioria das espécies que nós trabalhamos possa germinar. Ou seja, nós trazemos a semente para cá, essa semente é colocada nessas estruturas que aqui estão, e ela então germina, ou seja, forma a planta no seu estágio inicial. E aqui ela já é onde faz todo esse processo inicialmente, formação das primeiras folhas, principalmente uma formação boa do sistema radicular. Aqui na maternidade, cada espécie fica um tempo diferente. Se a gente for colocar uma média, demora em torno de 40 a 100 dias. Em seguida, elas são transferidas para este outro viveiro de desenvolvimento. A gente pode dizer que, nesse momento, as plantas estão se preparando para irem para a cidade. Os técnicos aceleram o desenvolvimento de cada uma. E o segredo é o seguinte, controlar temperatura e umidade. A temperatura e a umidade é um pouquinho mais alta. Isso favorece um desenvolvimento mais rápido das espécies. Como nós trabalhamos com uma espécie de desenvolvimento lento, é importante que nós tenhamos essas condições para que ela possa, então, desenvolver. E nós temos, então, durante o período que pretendemos formar a muda, ela já está com a muda, com características ideais para ir para a arborização urbana. Quem anda por Brasília logo vê os canteiros espalhados pela cidade. E o resultado desse trabalho fez com que a capital federal conquistasse a maior média nacional de flora urbana. São 120 metros quadrados por habitante, sendo que a Organização das Nações Unidas considera como arborizados os centros com 12 metros quadrados de área verde por morador. Dá só uma olhada nessa planta aí. Vermelha, bonita, né? Tem também amarela. Bom, na verdade, existem várias cores e também de estilos diferentes. Se você já viu alguma planta como essas daqui, a gente pode dizer que você teve o prazer de conhecer uma bromélia. Ela exerce uma fascinação grande nas pessoas, da mesma forma que orquídeas, por exemplo. Então, as bromélias também têm esse... Ela exerce esse poder sobre as pessoas pela sua variedade, diversidade de cores e de tipos diferentes. Franz Gruber é alemão, nascido em Frankfurt. Mas a história dele com as bromélias começou na Colômbia, para onde se mudou com a família nos anos 70 e se tornou um grande produtor. Falando nisso, lá a produtividade sempre foi boa. As plantas eram exportadas para vários países, até para o Japão, do outro lado do mundo. No final do século passado, Franz decidiu expandir o negócio e veio para o Brasil. Eu nunca em Colômbia, eu pensava algum dia ir ao Brasil. Nós exportávamos ao Brasil, conheci Brasília, e quando chegou o problema colombiano da guerrilla e de problemas com a gente, Então, eu tomei a decisão Vamos a Brasília Já por intermédio dos primos de minha senhora Tivemos uma ideia Como é E mais ou menos onde Pensamos de trabalhar O lugar escolhido foi o Núcleo Rural Taquara, na cidade de Planaltina, no Distrito Federal. O motivo da escolha? Simples. Terra plana, fértil e água para usar com gosto. A Labromélia, como vários outros produtores, Ela está inserida no Programa Produtor de Águas do DF, na bacia do rio Peperipal. Esse programa, ele visa o aumento de captação de águas pluviais, né? De forma a fazer o máximo de contenção possível, tanto por infiltração, uso mais racional de irrigação, práticas agrícolas que facilitam a infiltração de solo, sistema de conservação com terraços, de forma que essa água, ela infiltra no solo e tem um prazo mais alongado até ela chegar às nascentes, né? E com isso, aumenta o volume de água no rio, que é o principal, no caso aqui, o rio Peperipal, o abastecidor de Sobradinho e Planaltina, a água tratada pela Caesb, né? Ora Colômbia, ora Brasil. Fran se divide entre os dois países. Na propriedade daqui, ele passa duas temporadas por ano. É quando acompanha a plantação de perto. Eu venho aqui para olhar, dar conselhos, etc. Não mais, mais ou menos assim. Claro, tenho que apretar porcas, porcas, como se fala, e observo se a qualidade é boa, o que podemos fazer melhor, etc. As mudas de bromélia são importadas da Holanda duas vezes por ano. Aqui elas crescem, ficam esbeltas e ganham ainda mais vida para serem comercializadas para outros estados e vendidas até para outros países. O gerente da propriedade é o Carlos Daniel, braço direito do Franz. Ele explica que as mudas são fiscalizadas antes de chegar à propriedade. Chega a Infraero, no qual lá já está um fiscal federal aduaneiro, que irá fazer uma fiscalização em toda a importação que nós fizemos. Então, ou seja, todas as caixas que estão todas identificadas. De lá, são tiradas de 5 a 10 mudas de cada espécie que são lacradas e enviadas a um laboratório que serão feitas análises quarentenárias e enviadas, após prontos, enviadas novamente ao Ministério da Agricultura que fará a liberação da importação. A fiscalização é rigorosa, principalmente por um motivo. No geral, toda a produção de origem vegetal ou animal teria que ter a inspeção de produção de sanidade. Algumas situações de doenças, ele poderia ter trazido da importação dele alguma doença que não teria aqui no Brasil. Ou no Estado, teria no DF, ela seria comum, mas não teria em Minas, onde ele exporta. Então, ele teria que ter essa certificação de origem de forma que a doença que veio de fora ou que está presente em Brasília não passe para as fronteiras de Estados onde ele trabalha. Seria uma certificação de origem, de sanidade. As mudas chegam em bandejas. Depois de seis meses, são colocadas em vasos. Um ano e meio depois, vão para recipientes maiores. Ao todo, depois de dois anos, elas estão prontas para serem vendidas. O sucesso de uma boa produtividade são alguns cuidados. O cuidado do cultivo é uma boa nutrição. O cuidado do cultivo é uma irrigação duas vezes por semana, no mínimo. E ter o cuidado com a planta ornamental, igual a todas. Tem umas que são mais resistentes, outras menos. Pergunta ao Carlos se esse tipo de cultivo pode ser sustentável. A resposta vem rápida. 70% da empresa, hoje, é feito reservas. São feitas reservas. Nós cultivamos e comercializamos somente 30% dela, abaixo de sombrite. Não utilizamos o solo para plantar. Tudo é em vasos. Então, dá sim para ter uma empresa totalmente sustentável. Uma vida ao lado das bromélias. Há quase 50 anos, era apenas o início do trabalho. O que elas representam para a sua vida? Ui, homem, você está começando filosófico. A bromélia, se você observa, é como um recipiente de muita energia. A bromélia, para mim, é uma planta muito positiva. É parte da minha vida. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Reveja este e outros programas no site www.tvjustiça.jus.br Sugira um tema de reportagem. Mande um e-mail para meioambienteporinteirotudojunto.stf.jus.br Na semana que vem, o assunto é a poluição provocada pelos carros. Não perca! Mande um e-mail para meioambienteporinteirotudo.com Mande um e-mail para meioambienteporinteirotudo.com